Próximo de completar seus 4 anos de existência, o Foronor é um jogo que está em constante evolução e já passou por diversos balanceamentos. E por isso, no vídeo de hoje, nós traremos aqui o top 5 dos balanceamentos mais bizarros de Foronor. Começando com o quinto lugar, que é o Zone Ataque da Pacificadora. O Zone Ataque da Pacificadora é composto de dois hits, sendo que o primeiro era o movimento mais rápido do jogo e o segundo pode ser cancelado. A questão é que o golpe não tinha recovery nenhum, ou seja, você poderia soltar o golpe e cancelar, soltar o golpe e cancelar, numa velocidade tão absurda que nenhum oponente conseguia reagir a tempo. Os únicos limitadores eram a sua estamina e o quão rápido você conseguisse apertar o botão. A questão da estamina desaparecia durante a vingança, então existem casos que você conseguia estourar a vingança, jogar o inimigo ao chão e antes que ele pudesse levantar, você matar ele simplesmente dando o Zone e cancelando numa velocidade muito rápida. Além disso, o kit da Pacificadora tinha um dano altíssimo combinado com o bleed e os seus talentos com o farm de vingança, que era algo absurdamente quebrado no início do jogo, transformavam ela numa máquina de matar. Tanto é que foi o personagem meta absoluto do começo do jogo até aproximadamente a Season 6, quando ela começou a ter uma série de nerves, mas mesmo assim ela ainda continuou forte por um bom tempo até vir o seu chamado rework, que realmente mudou bastante. Mas quem lembra, no começo do jogo, a Pacificadora era simplesmente destruidora com seu dano, bleed, talentos, kit, além dessa composição de equipamentos que davam ganho de vingança. Se bem que, para ser bem sincero, esses equipamentos de antigamente, que davam o atributo ataque de vingança, ganho de vingança, é um caso à parte, então eu não vou nem entrar nesse mérito aqui, vou só falar das características dos personagens em si. Esse vídeo em questão é um vídeo do começo do jogo, se não me engano, na própria Season 1 mesmo, vocês veem ali que a habilidade faltava um pouco, mas dá para ver bem a quantidade de vingança que a Pacificadora farma, independente de bater nos seus oponentes ou não, era a vingança praticamente instantânea e o dano em vingança ali era absurdo, isso somado com o talento de recuperar vida ao executar os seus oponentes, fazia dela simplesmente uma máquina destruidora. Quarto lugar, Dash GB do Raider mais o seu Stampede. O Raider tinha a capacidade de fazer o movimento de Dash GB, o que é isso? Você fazia o movimento de esquiva e tinha ali um GB imediato, sem o tempo de recover normal que todos os outros personagens tem. E por que isso era ridículo, Adriano? Simplesmente porque ele evitava a maior parte dos mixups do jogo, você podia esquivar de qualquer finta que fosse para guarde break, se você esquivasse de qualquer heavy que não tivesse chain, de light pós o heavy, você garantia o seu guarde break, então isso tornava o Raider uma das mecânicas defensivas mais fortes do jogo. Além disso, o seu Stampede Charge era ininterrupto, ou seja, se você conseguisse encaixar um Stampede, não importa a situação, você iria carregar o oponente até o fim do golpe e no caminho todos os seus aliados poderiam dar quantos golpes fossem necessários que não tinha como interromper o movimento. E no terceiro lugar temos o Conquistador, que garantia um guarde break ao defender um Heavy Attack. Você deve estar se perguntando agora, o que, Adriano? Como é que é? Eu vou repetir. O Conquistador garantia um guarde break ao defender qualquer ataque pesado do jogo. Agora, imaginem vocês na meta de hoje do jogo, como seria isso? Você não poderia dar nenhum ataque pesado no Conquistador, você tinha que matar ele só na base do ataque leve, porque ele não precisava dar Parry. Nessa época, o Parry, em qualquer golpe, inclusive nos pesados, garantia o guarde break. Mas o Conquistador, ele não precisava dar Parry. Ele bastaria defender o seu golpe, se ele fosse um ataque pesado, ele conseguiria garantir ali o seu guarde break. Ou seja, era só ficar do lado de uma Led Kill, esperando a hora de alguém dar um Heavy Attack na sua guarda, para você ali poder jogar ele no buraco tranquilamente. Eu paro hoje em dia e penso, meu amigo, quem teve essa brilhante ideia, hein? O que nos leva ao nosso segundo lugar. A medalha de prata fica com a Hidden Stance da Nobushi. A Nobushi, por muito tempo, foi a rainha do mid, meta absoluta em qualquer time competitivo de domínio, devido a sua invulnerabilidade na Hidden Stance. Esse movimento, quando utilizado no timing correto, ele evitava todo golpe do jogo e tinha tempo suficiente para escapar dos guarde breaks. Ou seja, você não conseguia acertar uma Nobushi que usasse a Hidden Stance no timing correto. A sua falta de opções ofensivas era compensado pela capacidade enorme de limpar o mid, matar os minions e de evitar todo e qualquer ataque com a sua Hidden Stance. Atualmente, a Hidden Stance foi nerfada, inclusive nas imagens que vocês estão vendo, ela já havia sido nerfada, mas me faltou aí imagens para completar esse vídeo. Ela já é vulnerável a guarde break hoje. Então, se você fizer uma finta e a Hidden Stance tentar esquivar de qualquer golpe, você consegue pegar ela no guarde break. Coisa que não acontecia antes do nerf. E a medalha de ouro das bizarrices do Foronor fica com ele, Shugoki. Sempre bem desbalanceado, o Shugoki tinha o incrível talento de dar um abraço hit kill quando estivesse com a vida no crítico. Isso mesmo que você ouviu, um abraço hit kill quando a vida dele estava no crítico. Bom, muitas pessoas podem dizer, Adriano, mas o abraço dele era muito lento e com a vida no crítico, né? Ele já estava praticamente morrendo, era fácil morrer. Lei do engano. Essa arma, quando utilizada da forma correta, era extremamente absurda se você comparar com o kit que ele tinha com a sua hiper armor. Ou seja, o Shugoki concentrava dois talentos como se fossem habilidades passivas. O talento de ininterrupto, que é o segundo talento ali do Warlord. E também o talento da hit kill da Hitokiri, uma vez que o abraço era garantido se desse o All Splat. Ou seja, se um Shugoki, com a vida crítica, trocasse dano com você com o Light Attack, e ele fazia muito isso, ele te dava o guard break, jogava na parede e te abraçava. Vocês podem ver muito a utilização desse, tanto da hiper armor, quanto do abraço hit kill, no nosso FHC, ali, o Hyplex jogava exatamente dessa forma. Ele usava sempre o trade, tá? Da hiper armor, pra dar o guard break, jogar o oponente na parede e garantir o seu abraço. Como funcionava a hiper armor do Shugoki? O Shugoki tinha uma constante hiper armor, que se regenerava normalmente, depois de, se não me engano, não lembro ao certo se eram 3 ou 5 segundos, mas sempre essa hiper armor do Shugoki voltava. Então ele podia tanto trocar dano, quanto trocar o guard break, jogar você na parede e te dar um abraço. Então, é inimaginável você pensar que um personagem tinha 2 talentos, que são feats, considerados fortes. Um é o ininterrupto e o outro é a hit kill. A Hitokiri ainda não garante a hit kill se ela te jogar na parede. Ela só garante se ela te jogar no chão sem estamina. O Shugoki não. Ele garantia o abraço se ele te jogasse na parede. Isso, obviamente, também funcionaria se algum aliado desse guard break no seu oponente, você conseguia abraçar. Algumas situações de stagger, ele também conseguia garantir esse abraço aí e garantia a hit kill. Isso com habilidade passiva. Funcionava sem talento, sem equipamento, sem nada. Então, essa, na minha opinião, é a maior bizarrice que já teve no Forona. Agora, é importante ressaltar que essa lista top 5 a 1, do 5º ao 1º lugar, elas não têm necessariamente um nível de eficiência dessas skills. E sim, no caso, o top 5 de bizarrice, né? Afinal, o Shugoki nunca foi considerado meta enquanto ele tinha essas habilidades. Em compensação, a pacificadora sempre foi meta. O Raider sempre foi meta. E a Nobushi também era meta. Então, esses três, sem dúvida, eram metas. E esses kits faziam deles personagens muito fortes. Já no caso do Shugoki, por mais bizarro que sejam essas habilidades, isso não fazia dele ali um top tier. Só era algo completamente desbalanceado e injustificável para um personagem. Olhando o que você tem de habilidades dos outros e o que ele tinha, realmente isso era ridículo. E eu sei que muitas coisas, tipo danos, max punishes que matavam com uma punição só, muita coisa foi deixada de lado. Eu foquei ali, principalmente nessa parte de característica, de movimentos, né? Mas tem muita coisa aí que ficou para trás. Eu gostaria de saber de vocês, o que vocês acharam e quais mecânicas que vocês já viram que não estão mais presentes no For Honor, né? Mas que vocês acharam, assim, que lembram aí de coisas ridículas que às vezes eu possa ter esquecido. Ou quais vocês acham que ainda está presente no jogo e precisam ser deletadas de qualquer forma. Deixa aí seu comentário. Quem sabe não saia um episódio 2, não é verdade? Já pensei em fazer uma edição 2 com os talentos mais ridículos. Porque, olha, tem muita coisa aí completamente maluca. Bom, e antes de encerrar o vídeo, eu gostaria de pedir desculpa porque algumas das situações que eu narrei, eu não consegui mostrar em imagens. Porque são imagens antigas, são coisas de uma meta que já acabou, já mudou, não tem como eu entrar no jogo e fazer isso. Eu tive que buscar vídeos antigos do meu canal. Eu não quis pegar vídeo de canal de outras pessoas para não ter problema. Então, é tudo... Eu tive que pegar coisa de live antiga, de UFHC antigo. Então, algumas imagens vão estar meio feias, tal. Algumas eu não vou conseguir mostrar exatamente o que eu queria. Mas, pelo menos, a ideia eu tenho certeza que todos pegaram. Muito obrigado pela presença aqui. Deixem o like. Comentem aí o que vocês acharam. Vocês conheciam, né? Já essas mecânicas. O pessoal mais antigo aí, vocês se lembram disso? E o que vocês acham que deveria mudar, não deveria? Como é que tá? Comentem aí e deixem opinião. Um abraço, galera. E fiquem em paz. E aí E aí E aí